Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife. Pra vinar, ela vai viajar. Então, vai que a vontade de sarrar num fuzil, safada! Ela passou, sarrou, com os dom, o sofrimento... Que boca, boca, safada que senta no meu fuzil. Se não tem sarra num fuzil, dá rápido espelhar. Eu pude som na chota dela porque sou dog malvado. Me pedindo mais, vou ter falde pra caralho. Mas é a chota da PT que ela é dessa, está ligado. Ela pode o tempo todo, a piranha não quer saber! Tanto linda com você da soda nana. Ela pode o tempo todo, a piranha não quer saber! Lucas do VG do Cerave, tudo de novo? Sempre acertando música De plantão na minha quebrada Nós gera a mais de bala E os alemão fica puto quando nós passa Com fuzil na mão Nós é patrão da quebrada E quando ela passa no fuzil Ela viaja Então fica a vontade e sarra no fuzil safada Ela passou, sarrou, ou mostrou E o que o tá safada Que sentado no fuzil E não tem sarra no fuzil Arrastei pro espelhar Impressão na chota dela Porque eu sou dog malvado E ela me beijando mais Porque fode pra caralho A ideia é a chota da PT Que ela é dessa, tá ligado? Ela pode o tempo todo A vira e ela não quer saber Tanto me dá por ser da chota dela Ela pode o tempo todo A vira e ela não quer saber Tanto me dá por ser da chota dela Que tu, que tu, que tu tá safada 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 Ela passou, sarrou, gostou, sorri Que tu, que tu, que tu tá safada Que senta no meu futeiro Ela, ela pode o tempo, ela, ela pode o tempo, ela me dá dúvida A futeira toda dela Lucas do VG, miserável, tudo de novo? Sempre essa é a música A mídia do Recife A mídia do Recife